O Conselho de Escola e o Grêmio Estudantil da Escola Estadual Antônio Augusto Neto Marília, 26 de outubro de 2018 Ilmo Senhor João Cury, Secretário Estadual de Educação de São Paulo O Conselho de Escola e o Grêmio Estudantil da Escola Estadual Antônio Augusto Neto Vem por meio desta agradecer a visita à nossa escola E também o atendimento à parte do nosso pedido empreendido por meio do Grêmio Estudantil em Botucatu Tendo em vista que é a primeira vez que um Secretário Estadual de Educação de São Paulo Deu voz a um pedido vindo do chão da nossa escola por um órgão colegiado Que carrega consigo a marca da autonomia e da democracia Tão necessárias para os dias atuais Agradecemos, portanto, a rapidez com que atendeu um dos nossos pedidos Receba hoje as nossas boas-vindas e nossa gratidão e respeito Nós, profundamente preocupados com a situação de bloqueio de verbas de nossa escola E as consequências que isso gerou para toda a comunidade escolar Nos reunimos para escrever esta carta e para nos solidarizar com a ilustre presença das autoridades aqui presentes Neste momento de dificuldades, mas também de uma história que estamos construindo juntos Externamos aqui nossa preocupação com a situação atual da escola Uma vez que, em decorrência do bloqueio de verbas estaduais e federais Temos visto vários de nossos projetos se acabar e a credibilidade de nossa escola se perder Estamos confiantes que o senhor secretário e as demais autoridades presentes Batalharão para que este entrave seja solucionado Haja vista o seu empenho em nos ouvir e em estar aqui hoje, presente entre nós Desejamos à nossa escola uma recuperação rápida Afim de que possa superar esse trágico episódio de sua história Retomando a qualidade de antes no atendimento a esta comunidade E desejamos ao senhor secretário e às nossas gestoras Força para continuar lutando por nós Foco nos objetivos da escola e fé para vencer as entraves que surgirem Encaminhamos em anexo, junto a esta carta Algumas de nossas necessidades básicas Que gostaríamos que o senhor secretário olhasse com carinho Ressaltamos que, hoje, podemos definitivamente dizer Que os órgãos colegiados desta escola têm voz E estamos aprendendo que, como cidadãos, devemos zelar por nossos deveres E lutar pela garantia dos nossos direitos Senhor secretário, estamos esperançosos com a sua visita E que ela possa trazer melhorias para a nossa educação de nível fundamental e médio Melhorando a escola e os cursos por ela oferecidos No período da manhã, tarde e noite Seja bem-vindo à nossa escola, senhor secretário estadual de educação, João Cury Sejam bem-vindos também todos e todas as demais autoridades presentes Conte conosco E esperamos sempre poder contar com o apoio dos senhores e senhoras aqui presentes e representados Este encontro nos renova a esperança de felicidade Da minha felicidade, da nossa felicidade De querer ver o sol nascer de novo aqui, neste lugar Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos